De seus olhos meus, eu não quero me apaixonar Virou em mim uma Deus que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você é linda demais Feito daquilo que o homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz De aprender esse meu coração que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você é linda demais Feito daquilo que o homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz De aprender esse meu coração que só diz que te quer Não olha assim não, você é linda demais Dentro daquilo que o homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz De aprender esse meu coração que só diz que te quer Não olha assim não, porque até sou capaz Não olha assim não, porque até sou capaz